O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi negociado por 20 anos e aprovado em 2019, mas nunca foi colocado em prática. Para que seja realmente implementado, os 31 países estão negociando novas cláusulas e a redação final pode ser fechada em dezembro. Mas os movimentos sociais, populares e sindicais do Brasil não estão satisfeitos. O acordo só vai beneficiar a Europa e prejudicar a produção nacional e da América do Sul. Sem dúvidas, é um acordo que traz muito mais prejuízo do que benefício para o Brasil e para os países do Mercosul. Todo acordo comercial gera ganhadores e perdedores, mas no caso desse acordo entre dois blocos tão assimétricos, o que fica muito claro para o nosso lado é que, além de pequenos ganhos no grande agronegócio, então não estou falando de agricultura familiar, estou falando do grande agronegócio, a parte de alguns ganhos para esse setor do agronegócio brasileiro, o resto da sociedade brasileira tende muito mais a ter perdas do que ganhos com esse acordo comercial. Uma das preocupações é que, do jeito que está, o texto pode causar a desindustrialização da América do Sul porque a Europa está mais avançada e melhor estruturada. Em assinando o acordo, isso, de certa forma, vai prejudicar muito esse processo de retomada da nossa indústria. Então, isso para nós é extremamente prejudicial porque vai impedir, digamos assim, vai atrasar cada vez mais a recuperação da nossa indústria. O acordo também liberaria as compras públicas dos governos. O efeito é que, como as empresas europeias são mais poderosas, vão prejudicar empresas nacionais e destruir empregos. Na verdade, vai começar as indústrias europeias, que são países mais industrializados, como a Alemanha, a França, e outros países que têm uma industrialização superior à nossa, com uma capacidade superior, inclusive, de produção e de tecnologia, vai trazer os seus produtos para cá, vai trazer os seus produtos para cá, fazendo uma grande concorrência com a nossa produção. Se o agronegócio pode ter alguma vantagem com o acordo, os pequenos agricultores não terão ganhos. Muito pelo contrário, poderão perder espaço para os produtos europeus, porque muitos deles recebem subsídios dos respectivos governos. Os movimentos populares e sindicais não são contra o acordo comercial entre os dois blocos, mas discordam da forma como está o documento. Defendem que os termos sejam renegociados e com mais vantagens para o Mercosul. Cabe ao atual governo brasileiro refazer toda a estrutura do texto do acordo que foi aprovada. E esse processo político e técnico não é simples e não é rápido. Acreditamos que quem deve trazer essas contribuições são os povos da floresta, do campo e das águas, que coloquem esses grupos na mesa de negociação, porque aí você vai conseguir soluções mais eficazes do que simplesmente colocar a outros países o poder de decisão sobre a nossa soberania.